Opa, rapaz, não, rapaz, tá tudo bem, já passou, já foi, rapaz. Opa, tá voltando, voltou. É a TV que tá fazendo isso com essa cabeça. Opa, tamo aí, agora mais calmo aqui, vamos continuar depois do intervalo. A gente vai ler agora um e-mail da Regina Lúcia de Copacabana, Rio de Janeiro. Quebra, tem alguém lendo a minha mente, quebra. Mas que que é isso, rapaz? Você tá me deixando com medo assim, rapaz. Tá bom, tá bom, vamos continuar. Bom, gente, agora a gente vai continuar o programa, rapaz, com uma novidade aqui. Vamos ler essa outra mensagem que tá chegando aqui pra gente?